Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente tem mais um Database Explica pra falar sobre a canonicidade de Resident Evil Survivor, spin-off de Resident Evil, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar a falar sobre a canonicidade do Resident Evil Survivor, você já sabe, né? Vou pedir pra você se inscrever aqui no canal. Ó, tem um botão, acho que tá aqui, ó, tá vendo? Tá escrito assim, inscrever-se. É um botão vermelho, você clica nele. Aí depois vai ter um sininho, você clica no sininho, coloca todas pra você receber todas as notificações de vídeos aqui do canal, tá bom? E também já clica, tem uma mãozinha assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Com o dedo assim, ó. Já clica também, é o like. Esse like ajuda a distribuir os vídeos pra mais pessoas. Então, quanto mais likes, mais engajamentos, comentários e tudo, mais o vídeo é distribuído. E também é claro, né, gente? A gente não pode esquecer o velho marketing de espalhar pros amigos, pegando o link e compartilhando. Pega o link desse vídeo e já compartilha com todos os seus amigos, que isso vai ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, e isso é fundamental pra gente poder trazer mais conteúdo pra vocês. Bom, esse Database Explica, ele tá acontecendo porque eu recebi essa dúvida a respeito do Resident Evil Survivor ser canônico ou não lá no Instagram. Quem mandou foi o Arthur Benício, então eu já tô aproveitando a dúvida dele, que eu sei que é a dúvida de muita gente, pra poder responder aqui pra vocês. Inclusive, ó, já segue também lá no Instagram, porque às vezes eu abro ou um post no feed mesmo, ou caixinha de perguntas nos stories, perguntando essas coisas mesmo. Ah, que tipo de Database Explica vocês querem que eu grave? Que dúvida vocês têm? Então, acompanha por lá, pra eu sempre poder ajudar vocês também com outras dúvidas, assim como essa dúvida do Arthur Benício. E sobre o Resident Evil Survivor ser canônico ou não, já vou responder com um seco, sim, ele é canônico, simplesmente porque ele não descanoniza nada que seja canônico. Eu vou explicar melhor isso pra vocês, porque o Resident Evil Survivor, ele é um spin-off. E aí muita gente ouve a palavra spin-off, e já interpreta como se fosse uma coisa que não é canônica, sendo que o spin-off, ele pode ser sim canônico. Basicamente, a gente já tem um Database Explica falando sobre o spin-off, então eu vou resumir aqui. O spin-off, ele é uma história paralela, mas não quer dizer que é uma história que não acontece, não é um what if. A gente também tem Database Explica sobre what if, então eu vou deixar os dois Database Explica linkados aqui pra vocês, tá? Tanto o de spin-off quanto o de what if. Mas basicamente, spin-off pode ser canônico sim, tá? Geralmente, o spin-off, ele é um derivado, ele é uma história derivada daquela história principal. Então, você tem como se fosse uma estrada aqui, e aí os spin-offs seriam, digamos assim, as substradas, né? São as estradas derivadas que vão levar pra dentro das cidades. E aí dentro dessas cidades, a gente tem histórias derivadas, tá? Mais ou menos essa é a analogia. Então, apesar do Resident Evil Survivor ser um spin-off, ou seja, é uma história derivada, não é inspirada, ela é derivada. Ela conta uma história que desvia um pouco da história principal, que é a história dos jogos numerados, né? A série principal ali. Mas que ela é canônica simplesmente porque ela complementa, ou porque ela não descanoniza o que é canônico, tá? E assim, o Resident Evil Survivor, ele é citado na abertura do Resident Evil 0. Só isso, por si só, já canoniza ele. E onde que ele é citado? Lá na abertura do Resident Evil 0, ele fala sobre a China Island, que é a ilha China, onde se passa o Resident Evil Survivor. Portanto, sim, ele é canônico. Não tem nem o que falar. Ele é canônico, não tem jeito. Super canônico mesmo. E a mesma coisa pros demais Survivors também, né, gente? A gente tem também o Survivor 2, que é um derivado do Code Verônica, e na verdade ele é um sonho da Claire. Então, até a própria Capcom considera ele como canônico. Ela já meio que deixou a entender isso no passado. Como ele é um sonho da Claire, né, não tem como descanonizar, né? E o próprio Deren, que é um Biohazard Gun Survival Heroes Never Die, lá no Japão, né? O título dele é japonês. E aqui ele ficou como Resident Evil Deren. E ele tá na mesma situação do Survivor pelo fato de que ele não descanoniza nada, apesar dele não ter nenhum evento dele citado em outros jogos. Ele simplesmente não descanoniza nada. Então, ele pode ser considerado canônico sem problema nenhum. Até que, um dia, se um dia ele for descanonizado, aí a gente tira ele. Mas, por enquanto, não teve nenhuma... Ele não tem nenhum furo em relação à série principal. Então, ele pode ser canônico, sim, sem problemas. E o interessante sobre o Resident Evil Survivor também, é que o protagonista, o Art Thompson, ele é um investigador e ele é amigo do Leon. Sim, o Leon, que, inclusive, está nessa linda camiseta da nossa coleção lá na loja. Você pode adquirir a sua em residentevodatabase.com barra camisetas. E elas são lindas. Elas são de uma qualidade incrível. Eu já lavei essa camiseta não sei quantas vezes e a estampa continua do mesmo jeito. E lembrando que é uma forma que você tem de ajudar o Resident Evil Database também comprando as nossas camisetas, né? E, além disso, você vai estar uniformizado de databaser. Vamos chamar de databaser? Eu acho que é um nome legal aí pra nossa família, databaser. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Mas, voltando ao Art Thompson, ele é amigo do Leon e, justamente, após os eventos do Resident Evil 2, de tudo que o Leon viveu lá em Raccoon City, ele ouve falar sobre a ilha China estar produzindo armas biológicas em massa, lá da Umbrella, né? Porque é uma ilha pertencente à Umbrella. E ele pede pro Art Thompson, que é o seu amigo, ir lá investigar. Então, o Art Thompson, ele é canônico, sim, na franquia. E o legal que, antigamente, os spin-offs, eles tinham um começo, meio e fim. A história do Art Thompson com a ilha China, com a Umbrella, se encerra ali, com o final do Resident Evil Survivor. Ele não tem... Ele não tem... Não teria razão pra ele voltar, digamos assim, né? Então, o Art Thompson, ele vai, investiga, resgata as crianças lá, né? Os irmãos Klein, né? A Lily e o Lot Klein. E vai embora com essas crianças. E é isso aí. Trabalho feito, é nóis. Sabe? Então, isso era o legal dos spin-offs. Só que agora, a gente tem a subsérie Revelations, que meio que foi rebaixada a spin-off. E eles... Essa série do Revelations é um spin-off também e conta histórias, né? Preenchendo ali lacunas de tempo entre os jogos, certo? E os Revelations, eles deixam pontas, né? E essas pontas acabam não sendo resolvidas. E a gente quer ver essas pontas resolvidas. Então, ajuda a gente, Capcom. É isso. Sobre o spin-off, ele pode ter esse começo, meio e fim, que geralmente é o melhor a se fazer, né? Já que você tá preenchendo lacunas da história. Mas os Revelations, eles deixam essas brechas aí pra resolver ou no futuro Revelations ou nunca ser resolvido. Porque dificilmente alguma coisa dos Revelations vai pra série principal, né? Alguma coisa dos spin-offs dificilmente vai pra série principal. No máximo, uma menção, né? Mas enfim. Bom, comenta aí embaixo se essa dúvida foi esclarecida pra você, se esse vídeo te ajudou. Se você ainda ficou com dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, também comenta aí embaixo se você quer outros vídeos de outros spin-offs também que a gente comente a respeito desse aspecto de canonicidade. Como eu falei do próprio Survivor 2, né? Que é o derivado do Code Verônica. O Derém também, se vocês querem que eu traga vídeos sobre isso. Então, deixa tudo nos comentários que esse feedback me ajuda a também desenvolver outros roteiros de vídeos aqui pra vocês. Gente, e não me esquece que se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você é um databaseer de carteirinha, você pode nos ajudar contribuindo com qualquer valor aí dentro das nossas metas. Lá no padrim.com.br barra residentevoadatabase. Lá no Padrim, você pode ajudar a partir de 1 real por mês no cartão de crédito. E isso ajuda a gente muito. Então, considere nos apoiar lá no Padrim com 1 real se você tiver cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento que eu fiz aqui também e tem um link na descrição. É a partir de 2,99 por mês você também vai ter vários benefícios. Entre eles, os nossos emotis exclusivos. E não esquece que você também pode ser um sub lá no site host, né? Assim, gente, eu prefiro não arriscar. Aquele, né? Ah, pode falar o nome, mas eu prefiro não arriscar. De vez em quando escapa, né? Mas eu prefiro não arriscar. Enfim, a gente tá fazendo lives lá de terça, quarta e quinta às 19 horas do horário de Brasília. Agora as lives de sexta passaram a ser aqui no YouTube, também às 19 horas do horário de Brasília. Mas você pode ser um sub lá a partir de 7,90 por mês. Ou então, se você for um assinante do serviço Amazon Prime, sabia que você tem direito a ser sub de um canal por mês já incluso no pacote do Prime? Pois é. E eu vou ficar muito feliz e muito honrada se o Resident Evil Database for o canal escolhido pra você ser o sub Prime. Sério mesmo. Agradeço desde já. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho